E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos jogar um game retro Capitão Comando Esse jogo, claro, é um jogo antigão Mas eu quando era moleque, eu adorava jogar esse jogo Vamos começar Eu gosto muito de jogar, claro, com a múmia Porque a múmia dá aquele giro, tem também o Capitão Comando Tem o Ninja e tem o Baby Eu vou jogar com esse cara aqui Com a múmia, porque a múmia eu acho ela bacana Ah, esqueci de fazer o negócio, cara Tomou vacilão A vacilão está especial, legal Vamos embora Caraca Ah, esqueci de fazer, ah, tem 5 Crash, tem tanta beleza Vou baixar aqui um pouco de novo Ai, daí Ai, daí Ah, aí Tá, tá, né Abaixando muito, abaixando muito Abaixando demais Esse jogo Esse jogo eu jogava muito quando era moleque No Super Nintendo Hoje você pode jogar no seu celular Não importa, você pode botar no celular No celular eu acho mais complicado de jogar Por causa do botão aqui na tela Entendeu? Aí, irmão Não importa Desfapelação E aí, irmão E aí E aí Esse é o Game Retro Caraca, relembrando os velhos templos Caraca, sacanagem Não é, toma Deixa a forma fácil Olha só Olha só Olha só O que é que eu tô falando Boa, né Caraca Caraca, velho Agora choca, mamãe Ah, lá vem esse gordinho Caraca Caraca Isso é muito chato Ih, peraixença Tá vendo? Não é isso que eu tô falando Tá vendo? Tá vendo? Ó, tá uma apelação aqui, cara Que eu vou te contar Vou escolher o tapão comando Caraca Caraca É pra mim ter colocado no mais fácil Caraca E aí Caraca 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 Olha, esse cara aqui, ele toma, ele é muito chato, toma, toma, aí eu passei. Moilin, pô, Moilin que perdi um crédito. Vamos lá então para o segundo. Agora eu vou para o Ninja House, Ninja House. Se inscreva no canal, dá um joinha, dá um like, isso ajuda demais no vídeo, né? Vamos lá então. Ai, caramba. Boa, cara. Quase que acabou a história em mim. Pela ação, começou a apelação. Sai! De maneira eu desistir para eu jogar no fliperama, cara. Fliperama, caramba. A mulher está dando choque no próprio amigo dela. Essas manhãzinhas são muito chato. A preta. É uma arma. Peguei uma arma de lança-teia. Vou lançar! Toma! Vai ser rápido, senão... O cara te dá uma facada ali... Facada não, espadada! É isso que eu estou falando! Vamos lá, toma! Partiu! Agora aquela ação... Até que esses ninjinhas ali já são mais legais pra galera! Oh! Caraca! É muito ruim jogar sozinha! É bom você jogar comigo! Você e mais um! É até pra zerar! Sozinha não tem muito boneco pra você bater! É muito chato! Oh! Caraca! Caraca! Toma! Ah! Agora o Rambo! Rambo não! Rambo ela não! Vai chegar apoiando, irmão! Toma logo a sua! Oh! Caraca! Como é? Tem nenhum mais de Fordema nessa! Caraca! Hum! Ah, vamos com um beijo agora, vamos com um beijo. Não, eu não vou. Muito bem isso. Uh! Estou jogando também. Aí! Vamos lá então, agora com os círculos. Está maneiro, estou gostando. Batiu. Um, dois, três, quatro, start! Agora a gente vai... Vai dele! Ae! Eu vou achar agora dessa... Caralho! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora dessa parede sai. Vamos embora dessa parede sai. É o outro cara para bater. E aí... Mas é assim, uma arma vestido toda! esse monstro é tão vilável caraca, velho, arroz, alto, puxado apelando, 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 apelando нормально, apelando, 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 apelando no Obrigado.